Música 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 生物学家查斯和他的纳米比亚同事注意到 虽然越来越多的动物从波斯瓦那越过扎比河来到纳米比亚 但卡普里维省境内的大象数量却停止增长 原来象群开始向别处漫游 他们走到了更偏远的野生动物保护区 而这些保护区都是最近几年在卡普里维地区建立的 他们是作为与更北部的安哥拉连接的桥梁而建立的 在那里数千平方公里的大草原在等着他们 那儿的江河 湿地和森林随处可见 也是大象避开人类的好地方 查斯肯定 许多波斯瓦那的大象最初都来自安哥拉 后来因为血腥内战而纷纷逃离 2002年才结束的安哥拉内战 起初是为争夺独立 后来演变成了争权夺利 为争夺石油和金刚石而大打内战 请不吝点赌兰 有很多观感情侧疫苗 当初我们开始冲点这个案件 似乏我们这次发生了我们想因为想像 专门和核桥梦的预理 Legenda Adriana Zanotto Por isso, eles nos mostram que a gente, que a área de qualificação, que deveria chegar em um lugar de que qualificação? O que é o lugar de que caminhar? Portanto, em um lugar mais seco, a luta do mundo em uma área de manhã, os homens podem encontrar um alimento. Para ser um alimento de animais, é muito emocionante. Porque estamos tentando determinar o futuro de um alimento. E se não funcionar aqui, Então eu tenho reservatios onde os cachorros vão viver em outras partes de África.